Fala rapazada, nesse vídeo o Pancada tá assistindo dois times do Closed Qualify jogando, nos dois tem amigos dele. Lembrando que o Pancada não se jogou desde o começo, mas ele fez vários comentários da hora sobre o game e resolvi trazer pra vocês. Deixa o like, se inscreve no canal e é isso, tamo junto, bora pro vídeo. Opa, tá dando bom pra nós, hein. Ziquei. Vou tirar meu web da... Sou burro. Ziquei, mano. Pronto. Fazendo daqui. Tá muito alto, cara. Vai, vai, vai. Peraí. Vou deixar o jogo lá, vou na cozinha, pegar alguma coisa pra comer e assistir esse gameão. Eu tô assistindo errado aqui, esse joguinho. Nem percebi que eu tava com a tela pequena. GNA streamer, quem dera. Ia tá mais paz. Eu tô achando esse campeão da Red Bull. Eu não assisti tudo não. No começo eu pensei que os caras tava trolando. Achei que eles jogaram mais sério só o playoff. Eles usaram a Fadigui pra testar muita coisa. Tava usando a violência e a animação, Marcol. Depois eu vou trocar, mano. Essa p... Comeu uma FPS. Já pensou em receber aulas de personalidade de cenário como Spaka, Tellu, Shao e GTN? Na Neverest você encontra tudo isso e muito mais. Lá você encontrará cursos completos feitos por grandes nomes de cenário competitivo de Valorant. E feitos especificamente pra melhorar ainda mais sua gameplay. Na Neverest você aprende com os melhores jogadores profissionais do cenário brasileiro a crescer no Valorant do jeito certo. E sobe de elo três vezes mais rápido seguindo apenas quatro passos. Além de tudo, lá você também vai encontrar campeonatos para alunos. E caso você não tenha time, não tem problema. A Neverest também vai te ajudar a achar o time ideal pra você. Com base no seu elo e tempo disponível. E tá achando que acabou? Você também vai ter acesso a guias completas de pixel em cada mapa do jogo. Pra ficar com aquele sovinha, com aquela vibe pertinindo, sem errar nenhum pixel. Então a Neverest é a plataforma completa pra você que quer extrair ainda mais do Valorant. Cursos feitos por personalidade de cenário, dicas pra subir de patente, guia completo de pixels em todos os mapas e campeonatos pra você colocar tudo isso em prática e dar seu primeiro passo no Valorant competitivo. Mas e aí, tá esperando o que? O link vai tá aí na descrição. E aí, tá esperando o que? Vai se ver, a casa cai muito rápido, mano. Esse back, o Brimstone, quem que é? O cortesia que tinha que ter smokado essa antena há muito tempo quando execuou ali, viu? Sempre tem um cara a costas ali. Ele vai sempre tentar pegar uma brecha. O cara brecha pro Ronaldo, ele pegou os dois, mano. Lá vai, Clarão! Tremou! Cegando! As duas pela porta. Esquisito. Podia ter voltado um... Não, vou só comentar, sou comentarista. Podia ter voltado um... Ou talvez nem precisava ter ido por ali, velho. Nesse 2v2. Porque depois os dois, você vê que saem na portinha ali, eles é por dar uma certeza. Vão bater no B. Tropicals. O Xamber tá rodando, vão fazer domínio na garagem. Mas vão só acelerar, velho. Forçado, no Tropicals? Faz um retake. Se tem a antena e tem a frente. Se o VN não era do Crossfire, era. Era do Crossfire. O time da... Vou chamar de B4. O time da B4 antecipou bem. A jogada. Sabia que os caras costam. Vão trocar aqui, olha. Foi o Stone. Esse retake não tá dando certo. Eles vão ter que segurar... Segurar essa garagem, senão eles vão perder. É a meta antiga isso aí? É a meta antiga. Eles tão jogando o server offline, mano. Se eles... Aí tá tudo no antigo ainda. Tirar a cara do mapa, eu não consigo, mano. Tá tudo bugado, meu computador. Eu vou pôr fogo nele. Minou a antena, escada ao mesmo tempo. Aí vai voltar a flipar a ZK. Provavelmente. Boa, a flecha. Minha garota criou o Free. Sabe, os caras tão pra cima agora. Fica seu ridículo do Donça. Tô com pra morrer. Eles tão indecis. Eles vão perder o mob. Se eles continuar batendo cabeça. Os dois. Shannon e o Donça. Tá. O outro time não acelerou. O outro mapa? É porque eu tô vendo o mapa e vocês não tão vendo. Tô falando igual imbecil. Deve estar com cadeada no ABS. Deixa eu ver. Quando acabar ensinando aqui, eu vejo. Lançando fumaça. Voltei. Restam 30 segundos. Vamos usar o mapa aí. Vai pro chão! Fala, comentarista. Meu comentarista. Voltei, voltei. Agora a gente consegue assistir o mapinha. Ele mapinha, mano. O Ronaldo tomou um pique solo. Os caras já vão jogar todo mundo junto já. 11 a 9. Alguns clutzes entregues pela parte da Turpa Chaos. Que jogaram mal. Normal. Tem que ser na emoção. É sempre na emoção, né? Eles nunca... Filhos da puta, mano. Eles não gostam de jogar na moral. Vamos ver na mira do Xenon. Ronald contra Xenon. Acho que a bichida... Donça parei do bem lá. É só fazer o gelo agora, Donça. É só fazer o gelo. Não! Acredou. Acredou. Ai, teve a chance. Vai morrer, gordinho. Faz alguma coisa. Você vai morrer, tio. Caiu, caiu. Você já vai morrer de qualquer jeito. Tá na merda. Faz alguma coisa. Ué, não atirou? Não, não atirou pra ver direito. Beleza, 3v3. Justo. Desmocar a escada. Um kill cortesia pela ult. Bota a minha, rebota a minha recuperada. O GABX está moscando. Ah, não. Menos um. O GABX está em pé, mano. Na caixa, está delirando. É por causa dos cabos de cavalo pra fora ali, mano. Eles estão jogando retake nos dois bombes, mano. E... Todo bomb que vai, vira um retake que eles entregam. E aí? Vai jogar esse retake até quando? Não está ganhando nenhum, tá ligado? Não tem espaço de nada. Vai jogar esse retake. Não está mantendo nenhuma área, mano. Tem sem grana? Tem, né? Epa. Afinal, tá... Você falou igual o Femme agora. Que medo. O Femme aprendeu comigo. Femme não sabe de nada, cara. Fala, Marilhama. Boa noite. Ult do Cortesia e o Ult do Vini. Agora dá pra jogar um retake? Porque tem duas ult fortes, mas os caras não tinham nada. O Cortesia estava queimando a smoke pros caras somar. E eles não somavam. E dava o retake sem nada. Com os times dos caras bem posicionados. Eles vão perder sempre, pô. Leozinho com amnésia ainda, quebrando 27. Fortíssimo ali, né? Ah, vão dominar a garagem. Eu não sei qual o intuito deles na raid do outro lado. Só saíram e correram. Vai jogar muito mal esse mapa. Toma o palito do Gabi, cara. Beleza, mais um retake. Vamos ver como eles vão fazer com a Zut agora. Só que eles não têm espaço de nada ainda. Tá o 5 ali, tá o 5, tá ligado? Essa Zoro Vini falou. Os caras estão só jogando os 5 juntos, mano. Não de full contact, saem correndo. Tenho certeza. Tão só pegando orb já, luchando tudo. Nossa, parece que tá um lixo. Parece que tá ruim, travando. Vai e volta. E aí, cara, calma aí, pô. Quanto tempo de round aí, o pancara? É o quê? Quanto tempo de round aí? Tô com a Spike. Quanto tempo de round? É. 43. 42, 41. Tá certo? Estou um pouquinho atrasado. Deixa eu dar automática aqui. Agora tá certo. Quanto tá aí? 33, 32, 33. Tô junto, tô junto, tô junto. Vai, dá uma narra, 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 dia. São 30 segundos. Você usa o Input. Uso o Yelzin. Essa é a primeira mapa, é o segundo mapa? É o segundo, né? Ah, sim. Acho que sim. E isso aqui, guarda a muletinha dele, cara. Sim, Krishna, quando eu estava jogando na server, mano. Teleporte pronto. Não, calma. Falei errado. Mas é isso aí. Tá tudo bem. É, ele entendeu. Ele entendeu. Meu time vai ter que entender isso daí. Vou falar tudo errado, ó. Eu vou... Ah, tem um ali. Vou falar logo. O Henry começou a pingar, filho. Bum, bum. Ele entendeu. Ele que se vira aí pra entender, rapaz. É do resto. O Gabriel só morreu no Freezy, cara. Qualify? Não precisa jogar Qualify, não. Tá, fui ver que domina o garagem, eles vão escadar na mira. Tá bom, jogaram... Agora eles travaram a entrada. Agora dá pro Cortozia colocar a mira. O Cortozia mata um, mas não está entrando. Está me posicionando. Não, tira a mira. Agora eles defenderam. Dica pra ser um bom controlador, mano, você tem que saber smockar o básico e se posicionar na hora da entrada. É basicamente isso que o controlador faz. Pra punir os caras. Normalmente você tem que punir os caras fazendo merda. Vamos tá vendo o jogo? Mano, eles são um quebradaço agora. O time do Gab. Do Curuvi. E o cego? Rir, rir ali, porra. Arcade, a maior arcade. Flipperema. Tem Flipperema. Boro. Ziken. One Flipperema. One Flipperema. Parede erguida. Eu não abri com o Ronaldo aí, ó. Essa muleta. Ah, eles estão fortes ali. A Raze tá meio indecisa na base. Esses setups esquisitos, mano. Que surgem na mente do... Todo time do Vini surge algum setup esquisito assim, tá ligado? Não era pro Brimstone tá ali. Era pra Raze, porque esses caras, tipo, voltam... Aliás, era pro Brimstone tá ligado da Raze. Terminando ali. Esses caras voltam a antena, voltam a garagem. Tem até o Brimstone chegar lá com a smokezinha pra ajudar. Então, pique a entrada com o Gab ali. Ó, o Xenon tá meia. Killzinho. Boa, um killzinho free. Ele podia ter se posicionado pra chegar no pique, hein. Mas deu. Deu tempo. Vai pro Xenon! Boa, boa play do Xenon. O time tem que ajudar ele agora. Vamos, soma! Isso, corre! On round, OT. Teremos OT. Que acha do Tenz? Muito bom. Muita gente boa também, a molecada. Todos os moleques ali são muito gente boa. Isso já é um grande passo pro time ter sucesso. Todo mundo ser suave, que aí todo mundo se entende. Tem que se o time tem que conseguir resenhar, entendeu? Assina minha bunda nos lockings, claro. Quer encontrar quem? Tropicals e B4. MD3 tá quanto? 1x1, OT segundo mapa. Porque ele puxou o ultimo no Alp e era o último round. Se asas assim, golfe. Se asas não é do meu time. Eles vão dominar Flip Boa, boa play Vão pegar 6 de Moscana Ok, eles tem um espaço agora Ele tem que estar na mão deles Jesus amado, que perigo Vinicius Mata ele, Vinicius Mata ele, Vinicius Boa 3x2 Só de fechar a beira agora Para de buscar Eu tô vendo vocês treinando, Vinicius Uma endonça de faca, cara 2v1, mano Olha como o round vai embora, cara Boa, Vinicius Filho da puta Mas que perigo ali, cara O round vai Mano, é sempre assim Quando nós tá torcendo pra eles O round tá na mão deles Assim, vai embora Muito rápido, mano Tá torcendo pros meninos do Crossfire Torcendo pra Tropicals Tem parceiro no outro time também Mas o Tropicals tem mais parceiro Então pelo número Pelo número de parceiros Mataram no primeiro mapa Dei 3x5 Nesse box Ativar o Windows Nunca os punks Esquece isso Vou pôr fogo nesse computador Ativar o Windows Que vai ficar pior, pô Vamos fazer rápido, hein Rápido o flip Nossa, parou Fala com a mira, Donça Pô, fez o gelo Você nem viu se passou, mano Já perdeu a informação um segundo Fala, Belair Calvona Matou, matou pelo menos Tá bom Ajuda, amiguinho, Brinks Ele só foi embora, cara Valeu pelo Prime, Gugu Tamo junto, pai Mano, que loucura esse jogo 3v2 Sabia do CTC Sabia que ele tinha ido pro esgoto Só que os caras tão jogando bem esses ET Um patoio pra escada É difícil de ganhar sound assim, né Mas tem uma parede, velho É, tem uma parede esquisita ali Nossa, que que o Leozin fez, velho Errou mole? Não GG GG Não faz o Summit um G Não faz o Summitzinho Não faz, GG O Leozin fez merda É Vitória dos primos Fazendo papel de comentarista É, sou comentarista GG jogão, GG jogão Só mais um jogo pros priminhos se classificarem Voa, Panic, seu bosta É contra quem? Cê já sabe, Panic? O Leozin fez merda